Olá pessoal, nós estamos aqui com a dona Cremilda, moradora da Mata da Cafurna de Baixo. Ela que está fazendo um tratamento de CA em Maceió e que está precisando da nossa ajuda. A dona Cremilda descobriu há pouco tempo que está com esse problema de saúde. Está fazendo um tratamento também, tanto quimioterapia quanto acompanhamento através de medicamentos. E está precisando dos medicamentos em si e também das passagens para ficar indo para Maceió e voltar. Pessoas que vão ficar comigo, acompanhando, acompanhando, e aí eu tenho que pagar as passagens. Eu já vinha sofrendo alguns problemas de saúde, mas não sabia o que era, né? Eu não sabia o que era, há oito meses, assim, não sabia o que era. Quando eu fui para Maceió, fazemos exames, descobri lá em Maceió que estava com CA. É, tem oito dias que eu cheguei, já gastei duzentos, já está faltando mais uns três. Oito dias que a senhora chegou, já gastei duzentos reais de medicamento? Quais, quinhentos reais. É muito dinheiro. Para quem não tem condições, né? Para quem tem só o Bolsa Família, né? A senhora não tem benefício a não ser o Bolsa Família, só o Bolsa Família. Só o Bolsa Família. E trabalho na roça, né? Na roça. Para vocês que estão nos acompanhando, nos assistindo, nosso compromisso, são com as pessoas que realmente necessitam. Fizemos questão de vir até aqui a Mata da Cafuna, de baixo, para fazer esse levantamento do estado de saúde da dona Cremilda, que realmente está precisando bastante da ajuda de todos nós palmeirenses. Se vocês queiram ajudar, com dinheiro ou até mesmo com alimentos, fiquem à vontade. Eu tenho que pagar o alimento que está comigo aqui, eu não tenho condições de pagar, sinceramente. Lá no hospital com o menino, tem condições de pagar o alimento que está comigo. 5 horas da manhã eu já estava na roça, agora eu não estou podendo fazer mais nada. Sente falta da roça, não sente? Sim. Sente falta, porque eu gosto de trabalhar. E trabalhar é ajudar o próximo, porque essa é melhor que eu quero ajudar o povo, né? É, e gosto de receber visita. É isso, gente. Essa é a história da dona Cremilda. Está passando por um momento difícil, então nós pedimos aos palmeirenses que ajudem. Façam suas doações. Vou deixar o Pix aqui, tá? O Pix será da Jordana, que está ajudando bastante aqui a dona Cremilda. Está fazendo os afazeres de casa, está até fazendo um trabalho de locomoção dela, às vezes para tomar um banho, para colocar ela na cama, colocar ela no sofá. Imagine você, com 53 anos, né? Tem uma vida pela frente ainda, claro. Descobrir que está com o CA, descobrir que está sem o apoio de muitas pessoas que se diziam amigas, muitas pessoas se afastam, talvez por vergonha, ou até mesmo, às vezes, de não poder ajudar também. Vamos ajudar. Projeto Alto do Cruzeiro, aqui tem solidariedade e história. Alto do Cruzeiro, aqui tem história.